Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Adrika, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e finalmente estou aqui no The Sims Online, galera. Hoje vou jogar um pouquinho de The Sims Online aqui pra conhecer, né? Porque da outra vez eu quase não joguei e tudo mais, né? E eu sei que eu tô devendo pra vocês já tem um tempão, mas finalmente eu consegui um tempinho pra dar uma olhadinha no The Sims. Eu já criei um personagem aqui antes porque eu queria pegar o meu bônus, eu fiquei com medo de, sei lá, de perder o bônus eu criei um personagem também pra testar, pra ver se tava funcionando tudo direitinho mas eu vou criar um outro personagem agora pra gente ir juntinho, pra mostrar pra vocês como é que é e tudo mais, tá? Então, bora aqui, ó, criar um novo personagem, tá? Eu já tinha criado aqui a Drix e eu vou criar agora, sei lá, não sei quem que eu vou criar Cratera do Sol é o nome da vizinhança aqui que a gente vai, né? E vamos lá, vamos criar uma menina Deixa eu ver Acho essas aqui tão legais Deixa eu ver uma roupinha Essa roupinha aqui de robô, eita Vestidinha bonitinha, olha que bonita Gostei desse daqui, vou deixar esse aqui O nome do personagem, eu vou colocar Me Drix Será que deixa com espaço? Não sei, vamos tentar, vamos ver Aqui tem um espaço pra gente colocar alguma coisa Qualquer jogador poderá ler a descrição do seu sim Não se preocupem em terminá-lo agora Você poderá editar a qualquer momento Então deixa pra lá Mas se vocês quiserem editar isso aqui Música favorita, filme favorito Se eu sigo o que eu gosto e o que eu odeio Esse é o criar um sim mais objetivo que eu já vi na minha vida, né? Hoje em dia a gente demora quase meia hora pra criar um sim legal Vamos aceitar aqui Conseguimos aqui entrar na cratera do sol Só que esse personagem aqui Como o ciclo secundário Vai estar sem simolhos nenhum, gente Nenhum, nenhum, nenhum Ai, que droga O personagem que eu criei antes Pra pegar o bônus É que ficou com a grana Aqui nos três pontinhos É configuração de gráficos E tudo mais Aqui configuração do chat Aqui é pra sair o jogo Aqui é selecionar um sim A gente pode selecionar o sim E aqui é configuração de áudio Aqui temos os lotes populares Na categoria boas-vindas Nós podemos ir em algum lote Ou até, sei lá Morar em algum lugar aqui Algum lote que já tenha Aconchego Vamos chegar nesse lugar aqui Aconchego É, Bricks Essa propriedade requer permissões especiais As quais você não possui Então não posso Tem um monte de lotes aqui Vamos entrar em um aleatório aqui Vamos entrar em algum Só pra gente ver Mas a ideia mesmo Era criar alguma coisa Ter o meu próprio lote Mas como eu tô com um personagem Sem dinheiro Então vai ser meio difícil Meio tenso demais Eita, peguei Eu entrei numa boate Será que eu posso entrar? Vamos escrever aqui Olá Nossa, as minhas necessidades já estão Obligadas Sou nova no jogo Caraca O que tem aqui? Mudar Para o estilo Vegas Deixa eu ver O que é o estilo Vegas É o cara peladão Aqui temos Um estilo Ah, rapaz É pra trocar de roupa É isso mesmo? Uh Minha roupinha estilo Vegas Eu espero que essa música Não dê copyright Aqui no YouTube Né, gente? Tô preocupada com isso O que eu posso fazer aqui? Doar Eu não tenho dinheiro Não posso fazer doações Eu posso usar o banheiro Deixa eu ver aqui Como é que tá aqui Banheiro Eu vou usar aqui o banheiro dele Espero que Ele não se importe Eita, tem duas prinhas Duas privadas Duas privadas Num lugar só? É isso mesmo? Pior que é Três privadas Num lugar só Eu acho que ele deve ter me expulsado Do lote Porque a gente saiu de lá Mas enfim Fazer o que, né, gente? Vamos fazer o seguinte Vamos trocar o personagem Deixa eu ver aqui Onde que era mesmo Que era pra trocar O personagem? Aqui Vamos trocar o personagem Mas ninguém quer saber de mim Eu não sei como procurar, gente Me ajuda Vamos ver aqui em cima Isso é um lote comunitário? Centro comunitário Tem 13 pessoas no lote E aqui República Será que eu consigo morar aqui? Deixa eu ver Vamos dar uma chegadinha lá Vamos conversar aqui O pessoal O pessoal Não responde Mas vamos dar uma olhadinha no lote O que que temos aqui? O que é isso? Marketing de vendas Será que eu consigo ganhar dinheiro aqui? Tem uns quartinhos muito bonitinhos Aqui é Eu preciso aprender a jogar esse jogo, gente Eu não sei nada, nada, nada Pra mim é assim É um mundo diferente Porque eu comecei no The Sims 2 Então Será que eu posso ler? Estudar culinária Vamos estudar culinária Pra gente ficar com skills de culinária E fazer comida e vender Sei lá Vai saber Estou muito deprimido para estudar Ela está deprimida demais Ela está com fome Será que ela consegue cozinhar? Não Como é que você come nessa pinar aqui? Ah, não dá pra fazer também Triste demais isso, gente É muito triste Olha, tem lousa Olha que da hora O que que é isso aqui, gente? Dançar Ai, aquelas gaiolas de dançar Estranho, né? O que é isso aqui? Aleatorizar Alimentar os peixes Vamos lá alimentar os peixes Ou será que ela está deprimida demais pra isso? O pessoal está tudo concentrado Ninguém quer saber de mim responder Eu preciso ir no banheiro Será que eu posso ir aqui? Bom, nós conseguimos ir no banheiro Aqui, vamos tomar banho Vamos aproveitar tudo que a gente puder fazer aqui Parece que aqui Nesse lote de república Tem um lugar pra gente ficar Então vamos tentar ficar por aqui E... Vamos ver aqui PC e jornal Ela falou Deixa eu ver aqui Ler ajuda financeira Procurar emprego Olha, tem emprego Vamos procurar emprego Então Depois que ela tomar um banho Ai, que saudade das teclinhas de adiantar Não tem como adiantar, né? Porque é online, né? Então Tem que ser no tempo do jogo mesmo Caraca, não tem censura nenhuma, mano Meu Deus Ladrica pelada Jesus Todo mundo vendo eu tomar banho Pelada ali Que triste Alimentar a galinha Acariciar a galinha É o pet deles Que louco Vai, toma banho logo, minha filha Vai, pelo amor de Deus Anda logo Mas eu acredito que seja assim mesmo o esquema, gente Ao invés de gastar o dinheiro Inicialmente Vocês tentam achar uma república Ou um lote que aceite Colegas de quarto Tá? É difícil Eu tô ainda meio perdida nesse jogo Mas eu vou aos poucos conseguindo entender Conto com a ajuda de vocês Se vocês quiserem me dar dicas Se vocês estiverem jogando Quiserem dar dicas Já deixa aí nos comentários pra mim, tá? E não se esqueçam de deixar aquele like maroto Pra incentivar Enquanto isso, Dona Drica está tomando banho Acabou de tomar banho Eu vou procurar emprego agora Aqui, vamos dar uma virada Ela vai sentar aqui Vamos ver como é que é procurar emprego Aqui no The Sims Online, gente Vamos ver se a gente consegue alguma coisa Foi encontrado um trabalho em clube Como dançarino Hum Legal Vamos aceitar esse job aí, hein? Ótimo O carro será enviado às 7 horas pra pegar você Muito bem Cereza, são 4h45 da manhã Nós podemos fazer Pesquisar Tocar música Procurar emprego Ler ajuda financeira Vamos ver a ajuda financeira aqui Como é que é Há muitas maneiras de se ganhar dinheiro No The Sims Online Para iniciantes Você deve procurar um emprego no jornal Ou em um computador Beleza Então a gente já fez aí a primeira coisa Já estamos caminhando bem, hein? Muitas vagas de emprego estão disponíveis Dependendo das quais habilidades Seu sim possui Você pode se destacar em algum Você pode se tornar um empreendedor Tornar-se um empreendedor em The Sims Online É uma experiência ativa Envolve interagir com um grupo real de jogadores Ou administrar um negócio em sua própria propriedade Use o filtro dinheiro Que deve ser esse aqui Não Sei lá É o orçamento ali No mapa No mapa Para mostrar propriedades Ah tá! Aquele filtrozinho do ladinho Lá onde a gente estava penando Para tentar achar alguma coisa Use o filtro dinheiro no mapa Para mostrar propriedades Em que você pode trabalhar em objetos Em grupos Assim conseguir muitos simônios Muito bem Legal, legal, legal Então a gente já tem um emprego Se fosse dançarina E vamos aguardar o carro chegar Já são cinco da manhã Vamos ver aqui outras coisas que temos aqui para fazer O que tem aqui? A gente pode regar Vamos regar essas coisas aqui Vamos ajudar na... Aqui tem coisa para fazer também Fazer gnomos Tem várias atividades por aqui Pelo jeito Temos como aprender habilidades de culinária Mecânica Lendo livros Tem lugar para jogar Muito bem Agora Deixa eu ver Cadê eu? Ai, o que eu estou fazendo para a dona aqui, gente? Eu mandei regar Vamos fazer um gnomo Antes que dê sete horas É, acho que isso vai demorar muito Acho que isso vai demorar demais Espero que não Jujuba é a dona da propriedade Nós ficamos na casa da Jujuba Estamos aqui aproveitando um pouco da hospitalidade da Jujuba Muito obrigada, Jujuba Por ter deixado eu ficar aqui Ter usado o banheiro Tomado o banho Estou aqui fazendo agora uma arte Até que chegue às sete da manhã Que o carro vai me pegar para levar para o meu emprego É, complicado, gente Vamos aguardar o carro chegar agora Muito bem Eu dei uma parada aqui, gente Porque ela está ficando sem energia Está ficando com fome Vamos procurar alguma coisa para a gente comer aqui nessa casa aqui Antes que chegue o carro A hora não passa, gente A hora não passa muito rápido aqui Não sei o que tem aqui Será que a gente consegue? Não, não consegue Não consegue O que a gente pode comer aqui, gente? Meu Deus Ela vai morrer de fome Queria morrer de fome Ai, meu Deus Esse negócio dessa câmera aqui Está Está tenso Eu vou mandar alguma coisa para a Jujuba aqui Rapidão Para ver se a gente libera alguma coisa que a gente possa comer Nem água Nem água eu posso tomar Ai, eu tenho comida aqui Vou pegar Eu vou doar Deixa eu ver 50 simoleons para ela Pronto Doei 50 simoleons E vou pegar uma comidinha aqui Então já está pago, gente Já está pago Prato de comida e 50 pau É muita coisa, hein? Vai, come Está cheio de bosco Acho que está estragado Ela não vai comer não? Acho que não Não, caracas Coloca aí, vai Não tem como cozinhar Ai, meu Deus Eu vou morrer de fome nessa casa Gente do céu Eu preciso de alguma coisa para comer O que a gente pode fazer aqui Não tem nada que eu possa fazer Nem um churrasquinho Nem nada Alguém foi terminar a minha obrinha de arte ali Olha Só tem atividades para fazer mais comida que é boa E aí, eu estou com fome Como é que faz? Deixa eu perguntar Aqui nós podemos tomar um expresso E se for como é hoje em dia ainda Se você toma café, você melhora a sua energia Será que a menina vai fazer comida? Espero que sim Essa aqui é a Roberta A Roberta vai fazer comida Tomara que ela faça e me ofereça Porque está tenso Estou morrendo de fome, gente É isso aí, Roberta Fazer a comidinha Eu não tenho condição de fazer, né? Senão eu poderia ajudar Infelizmente É porque eu acho que Eu não faço parte do lote Então eu não tenho como interagir Com as coisas do lote Entendeu? Então é assim, galera É assim Ela é colega de quarto Então ela pode Olha, agora dá para comer Será que ela vai me chamar? Eu vou pegar, gente Eu espero que... Eu espero que... Falta pouco para o carro chegar Come logo Seis e cinquenta e oito Minha mãe do céu O carro vai chegar Sete horas Olha, terminei de comer bem na hora Cadê o carro? Então sete e cinco Nada do carro Agora eu quero saber Dá uma pesquisada E digam aí nos comentários Se vocês me dão algumas dicas De como funcionam as coisas No The Sims Online Porque eu estou meio perdidaça mesmo Me perdoem Bom O vídeo vai ficar por aqui Eu vou dar uma pesquisada Para entender melhor o jogo Vou trazer mais gameplays para vocês Tá bom? E eu conto com o apoio de vocês Deixando aquele like maroto Desculpem a minha desnubada, gente Mas foi bem interessante A experiência Da próxima vez Eu acho que já vou estar bem melhor Que eu vou dar uma pesquisada Para a gente saber Como é que funciona isso aqui Tá? Um super beijo para vocês Deixa aquele like Faça comentários, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau